Na Eslováquia, o presidente Andra Kitschka aceitou a admissão do primeiro-ministro Robert Fico na sequência dos protestos que se seguiram ao assassinato do jornalista de investigação Jan Kutschak, em fevereiro. O jornalista conduziu uma investigação sobre corrupção envolvendo políticos eslovacos e homens de negócios italianos com alegadas ligações a grupos criminosos. O vice-primeiro-ministro, Peter Pellegrini, assumiu as rédeas do executivo após o presidente ter autorizado o Partido Semer, o partido do poder, a escolher o sucessor de Robert Fico. Entretanto, o primeiro-ministro de missionário prometeu esta quinta-feira continuar na política enquanto membro ativo do partido. O país foi o palco das maiores manifestações populares desde a queda do regime comunista há praticamente três décadas. O país foi o palco das maiores manifestações populares desde a queda do regime comunista há praticamente três décadas.